Um copo que não para cheio Um amor mal acabado, acabar com a gente A ausência é pior do que cerveja quente Eu rodo essa cidade, mas ela não volta Não volta porque eu vacilei Quando era pra amar não amei Deixava ela sozinha E a boca dela acostumou Ficar longe da minha É boteco que abre, boteco que fecha E eu acordado uma hora dessa Quem sofre é escravo da vida noturna Essa é a saudade lua e crua É boteco que abre, boteco que fecha E eu acordado uma hora dessa Quem sofre é escravo da vida noturna Essa é a saudade lua e crua Não volta porque eu vacilei Quando era pra amar não amei Deixava ela sozinha E a boca dela sozinha E a boca dela acostumou E eu acordado uma hora dessa Da vida noturna Essa é a saudade lua e crua E a saudade lua e crua parable E a saudade lua e crua Muito legal E na verdade E eu percebi lá ransom Música Obrigado.